Vou bater nesse cara que é cabaço Você se fudeu porque hoje eu tô inspirado Olha só mano, se liga que eu vou falar Cê sabe que é BDA, então cê não vai pra lá Porque mano, daqui você não passa Sua rima é uma desgraça Olha só, sua rima chega e se esboaça Por isso mano, você sobe igual fumaça Cê sabe mano, que a minha rima não é roupa e cê é traça Por isso mano, que você liga só para os tecidos Cê sabe mano, que eu sou intuitivo Porque mano, minha rima te persegue Não é tecido, eu arranco todos os tecidos da sua pele Olha só mano, cê tá ligado, não se esqueça Você se fudeu, cê vai daqui embora sem cabeça E o que palhacinho E aí mano Aê parceiro, no rap aqui a vida é louca Até porque o rap é muito mais que roupa Aê parceiro, na sessão, cê fala de tecido Era melhor ser tecido, MC mais bom É desse jeito, meu parceiro Eu vou rimando agora, mostrando a essência de um pistaleiro É desse jeito, parceiro, só lamento Ninguém vai ganhar Quem ganha é quem rima com o sentimento Mas, aê parceiro, não tem orkut Eu gosto de rede social, não gosto de facebook Só que aí parceiro, eu não faço truque Você é o Flash, eu sou o Robin Rude, vai, pega a referência parceiro Eu vou rimando aqui, mandando um pistale ligeiro Mas aí parceiro, eu rimo na tensão Enquanto eu tô fazendo improvisado, cê sai fora rapidão Marulho para as rimas do Flash Yugi para ir assim, ó 3, 2, 1 1 a 0, Yugi, terminou a conversa Você é o Flash, parceiro, cê é tirissa Tu pode ser o Flash, só que no Brasil não tem liga da justiça Vai vendo, aê, namorar o seu loque Só que eu tô buscando a justiça, fazendo o hip hop Aê, parceiro, na moral, não aturo Eu faço grafite, deixo minha tag no muro É desse jeito que eu mando a fé Eu mando a tag no muro e ficho a cara dos gambé É desse jeito mesmo, sem malícia Eu faço rap, sou guerreiro mesmo Vamos no cu da polícia, vamos no cu da polícia de todos os opressores Enquanto eles forjam, eu sigo com meus louvores Mas aí parceiro, daqui eu não apanho Nem você, nem presidente, nem polícia, tira o meu sonho Caralho, Flash! Vamos morrer, hein? Vai querer resposta! Bota a ele! Bota a ele! Bota a ele! Bota a ele! Mano, do seu freestyle eu não tenho medo Eu tô no Brasil, represento Eu volte, eu sou o represento os pretos Cê sabe que eu já chego fazendo Mostrando que aqui no rap cê não tá desenvolvendo Sabe por quê? Eu vou te falar, era melhor eu ter sido um MC bom Mas pra grados eu nem preciso me esforçar Olha só, cê sabe que eu uso minha capacidade Realidade, e aqui por cê não tem verdade Olha só, mano, aqui cê tá ligado Não chama a milícia, pau no cu dos polícia Você já falou, e aqui cê tá ligado No free, você que chegou pra querer me oprimir Olha só, mano, porque eu rimo pra cacete Tá me oprimindo Você tá se igualando a eles Olha só, mano, cê tá ligado Que eu vou além, já que cê tá me oprimindo Pau no seu cu também Barulho que gostou da zima do Yugi Palhacinho Barulho que gostou da zima do Flush Yugi Palhacinho levou este round Calma, segundo o público Jurados 3, 2, 1 Yugi Palhacinho Yugi Palhacinho Soltar agora esse dia